Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Mais de 2.300 casas foram atingidas pelo temporal em Canoas. E o hospital Nossa Senhora das Graças segue com problemas no atendimento. Moradores de Porto Alegre vão poder acessar o FGTS por causa do decreto de situação de emergência da capital. Mais de 20 mil residências estão sem luz no Rio Grande do Sul há quase uma semana. A RGE e a CE Equatorial ainda trabalham para resolver o problema causado pelo temporal. E ainda, o sábado foi de festa na cidade de Nova Roma do Sul. Isso porque a ponte que fica entre o Rio das Antas foi inaugurada. É agora no Ubra Notícias. Mais de 2.300 casas foram atingidas pelo temporal em Canoas. Quase uma semana após o fenômeno ter passado pela cidade, o hospital Nossa Senhora das Graças segue com problemas no atendimento. A tempestade da última semana arrancou parte do telhado da instituição Nossa Senhora das Graças. O setor atingido foi do bloco cirúrgico, o que deixou o hospital impossibilitado de fazer procedimentos não urgentes. Os trabalhos para agilizar os reparos no telhado foram intensificados durante o fim de semana. A previsão é que o conserto termine na terça-feira. Todas as cirurgias eletivas estão canceladas e vão ser remarcadas. Já os pacientes de urgência e emergência são atendidos normalmente. Mas caso precisarem de intervenções cirúrgicas imediatas, vão ser encaminhados para o pronto-socorro de Canoas. Outro problema enfrentado na cidade é a dificuldade no religamento da energia elétrica. Centenas de residências seguem sem luz desde a última terça-feira. O vento, que ultrapassou 100 km por hora, derrubou muitas árvores. Situação que tem dificultado o restabelecimento da energia elétrica. A previsão inicial era que tudo fosse normalizado até o último domingo. Nós totalizamos 2.320 residências afetadas aqui no município. Isso a gente está ainda somando as novas ocorrências e vistorianos locais. E estamos enfrentando difíceis acessos e dificuldades pelo fato de saber os pontos que estão energizados ou não. Então a RGE disponibilizou equipes técnicas para estarem acompanhando juntamente com nós para fazer essas identificações e voltar à normalidade o mais breve possível. No fim de semana, as equipes da prefeitura receberam reforços para ajudar na força-tarefa de restabelecer a cidade após o temporal. Mais de 1.300 famílias foram atendidas pela Defesa Civil. A operação também se concentrou na retirada de árvores de grande porte dos fios de luz. A Defesa Civil de Canoas segue intensificando as ações juntamente com o Corpo de Bombeiros, Força Aérea Brasileira, Secretaria de Meio Ambiente e as subprefeituras todas em uma união de forças para a retomada mais rápida de normalidade aqui na cidade de Canoas. Quem costuma deixar o veículo na área azul em Porto Alegre vai ter que desembolsar mais. Nessa segunda-feira, entrou em vigor os novos valores do estacionamento rotativo. Os motoristas que utilizarem as vagas por 30 minutos vão pagar R$ 2,25. A uma hora passa a custar R$ 4,50. Um aumento de R$ 0,25 a cada meia hora. Também vai ser corrigido o aviso de irregularidade para aqueles que não fizeram pagamento. O valor a ser pago em até dois dias úteis passa a ser de R$ 35. De acordo com a Prefeitura, parte desses recursos é encaminhada para custear o transporte coletivo da capital. Os moradores de Porto Alegre, que possuem valores disponíveis no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, vão poder acessar o benefício por causa do Decreto de Situação de Emergência da Capital. Através do reconhecimento de situação de emergência de Porto Alegre, por parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, uma parte dos trabalhadores que residem na capital vão poder sacar o FGTS. Segundo a Caixa Econômica Federal, o saque calamidade do benefício é uma modalidade em que o trabalhador possui direito ao valor, seja por necessidade pessoal, urgente ou grave devido a desastres naturais. Além disso, o dinheiro só é liberado através da publicação do Decreto de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública e reconhecimento do governo federal. Para o saque poder ser realizado, falta somente a liberação da Caixa. Assim que acontecer a aprovação, os moradores da capital vão ter até 90 dias para sacar até R$ 6.220, porém, ainda não foi definido o perfil dos beneficiários. A Prefeitura de Porto Alegre está trabalhando no encaminhamento da documentação necessária que é exigida pela Caixa para que assim o benefício seja liberado. No anexo, deve estar inserida a declaração das áreas afetadas pelo temporal registrado na semana passada. Mais de 20 mil residências estão sem luz no Rio Grande do Sul há quase uma semana. A RGE e a CE Equatorial ainda trabalham para resolver o problema causado pelo temporal. A previsão das companhias era resolver o problema da falta de luz até o último domingo, mas ainda restam milhares de clientes sem o serviço, principalmente na região metropolitana. Essa situação fez com que muitos moradores fossem para as ruas protestar e cobrar uma resposta da CE Equatorial. Irritação, indignação é absolutamente compreensível nesse momento. E eu também estou muito incomodado com essa demora na religação da energia, tanto em Porto Alegre quanto em cidades da região metropolitana, como Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, onde se concentram os maiores problemas da energia nesse momento no estado. Porto Alegre, área de competência da CE Equatorial. Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, municípios que são atendidos pela RGE. No último fim de semana, o governador Eduardo Leite foi até a sede das duas concessionárias de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Leite acompanhou os trabalhos e se reuniu com as direções das companhias para entender as ações para recuperar o fornecimento. A gente vai continuar, como eu disse, mordendo o calcanhar, incomodando, provocando essas empresas para que elas estabeleçam a religação o quanto antes. E passado esse momento de crise, nós vamos sentar novamente, chamando a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica aqui no estado, para fazermos as reuniões com as concessionárias, com as distribuidoras, para poder observar a responsabilidade de cada uma delas e também de traçarmos estratégias conjuntamente, para que situações como essa não voltem a se repetir. Durante o pico do temporal, o Rio Grande do Sul chegou a registrar mais de 1 milhão e 300 mil clientes sem luz. O governo do estado anunciou que vão ser feitos investimentos na Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado. A medida é para aumentar as ações de fiscalização. E muita atenção agora. Os ganhadores do programa Nota Fiscal Gaúcha do mês de outubro têm até o dia 29 de janeiro para resgatar o prêmio. Os consumidores que foram contemplados no sorteio de número 133 do Nota Fiscal Gaúcha, realizado no mês de outubro do ano passado, devem fazer o resgate do prêmio até o dia 29 de janeiro. Após este período, os cidadãos vão perder o direito de receber o dinheiro. No total, 700 mil pessoas foram sorteadas. O prêmio principal, de 50 mil, já foi retirado pelo vencedor que reside no litoral norte. Só que cerca de 120 pessoas ainda não solicitaram o resgate das premiações, que somam mais de R$ 74 mil. Uma delas mora no noroeste do estado e tem R$ 5 mil para retirar. Além disso, 12 prêmios ainda estão pendentes. O valor pode ser solicitado através do site do Nota Fiscal Gaúcha, ou então pelo aplicativo do programa, que está disponível para download gratuito. Segundo o regulamento do NFG, o prazo para resgatar o dinheiro é de 90 dias, após a homologação do sorteio. O próximo sorteio vai acontecer no dia 25 de janeiro. O Nota Fiscal Gaúcha possui mais de 3 milhões de participantes e tem como objetivo incentivar os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas fiscais na hora da compra. Através disso, os cidadãos que estão inscritos podem obter vantagens. Foi divulgado o calendário de pagamento do abono salarial de 2024. Os depósitos começam a ser feitos no próximo mês. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os valores a receber variam conforme a quantidade de meses trabalhados. O teto é a quantia de um salário mínimo. O pagamento vai ser feito de forma escalonada, sempre no dia 15 de cada mês, desde que seja dia útil. O depósito inicia no dia 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro. Quem faz aniversário mês que vem recebe a quantia em março. Em abril, vai ser depositado para os nascidos em março e abril. No quinto mês do ano, recebem os de maio e junho. Já os aniversariantes de julho e agosto recebem em junho. Para os nascidos em setembro e outubro, o pagamento acontece em julho. Em agosto, encerra com o pagamento dos nascidos em novembro e dezembro. Aqueles que têm conta corrente ou poupança na Caixa recebem direto na conta. Os demais beneficiários têm os valores depositados por meio da poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa. Têm direito a receber os trabalhadores cadastrados no PIS-PACEP há pelo menos cinco anos, que recebem remuneração mensal média de até dois salários mínimos, com carteira assinada durante pelo menos 30 dias do ano. Três telas de grandes proporções foram recolocadas no Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. O local já se prepara para receber os alunos em fevereiro deste ano. Com a recolocação de três telas de grandes proporções nas paredes do saguão, uma nova fase da recuperação do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, vai começar nas próximas semanas. Desde novembro do ano passado, um intenso trabalho de limpeza e preparação para a restauração das obras está sendo realizado. A mais antiga das três, chamada de Garibaldi e a Esquadra Farroupilha, foi pintada por Lucilio de Albuquerque. A tela representa o transporte do barco comandado por Giuseppe Garibaldi, da Lagoa dos Patos até o Oceano Atlântico. Foram muitos procedimentos que nós fizemos até esse momento, mas nós iniciamos pela consolidação do verso dessas telas. Primeiro foi a retirada delas, cada uma teve o seu momento. Primeiro nós retiramos elas das caixas, onde elas ficaram guardadas por mais de sete anos. E depois que nós abrimos as caixas, nós iniciamos com uma limpeza prévia na superfície das telas, onde havia muita sujidade, poeira acumulada ao longo desse período. 14 profissionais trabalharam na instalação dos quadros no Instituto de Educação. Eles são fundamentais no cenário artístico e cultural do Rio Grande do Sul. O Instituto de Educação General Flores da Cunha está com 90% das obras concluídas. O prédio já está se preparando para receber os alunos na abertura do ano letivo de 2024, que acontece em fevereiro. Nós pretendemos iniciar a restauração da camada pictórica agora, depois do início das aulas. É muito provável que elas fiquem agora paradinhas um tempinho. E nós vamos montar andames durante esse período para todas as telas, quando elas já estiverem colocadas no local, para serem restauradas no local de origem. O sábado foi de festa na cidade de Nova Roma do Sul. Isso porque a ponte que fica entre o Rio das Antas foi inaugurada. Vamos conferir mais detalhes. Batizada de Nossa Senhora de Caravaggio, a nova ponte que liga as cidades de Nova Roma do Sul e Farroupilha foi inaugurada nesse sábado. A estrutura foi construída na RS-448, no mesmo local onde ficava uma ponte centenária. Em setembro do ano passado, foi levada por uma enchente. O trânsito ficou bloqueado na região por 138 dias. A nova ponte foi construída com recursos arrecadados pela Associação Amigos de Nova Roma do Sul. Sociedade criada duas semanas depois da queda da estrutura. Um dos principais objetivos do grupo era agilizar a retomada do trânsito da cidade, com o município de Farroupilha, já que ele é referência para atendimentos de saúde para Nova Roma do Sul. Durante os últimos meses, a organização conseguiu arrecadar R$ 7 milhões para custear a obra, que era avaliada em R$ 6 milhões. Os valores vieram através de doações comunitárias. Apesar da instabilidade do tempo, a cerimônia de inauguração da ponte não foi atrapalhada. A festa seguiu durante todo o dia em Nova Roma do Sul. Essa ponte, ela demorou 138 dias para ser construída. Considerando que em 10 dias, nós não tínhamos chegado no pilar central devido às chuvas. Considerando que no dia 18 de novembro, aqui, onde tinha construído o vestiário, os banheiros para os nossos colabores, a água levou. Considerando que naquela tarde, ou seja, já vai embora daqui os parafusos, porque a chuva fez que nem hoje nos atrapalhou. Em 138 dias, contra tudo e contra todos, a ponte está aqui. Nós temos o mesmo projeto de uma ponte que nos ligará de Nova Roma a Veranópolis. Ela tem mais de 300 dias só pedido da licença ambiental e até o momento não foi expedida. Fica o exemplo a nossos deputados, fica o exemplo a nossos senadores. O Brasil tem jeito e nós temos que mudar. Comece por nós. Logo mais às nove da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!